E aí pessoal, eu estou aqui na Ucrânia, aqui na Ucrânia tem muito artigo militar, é muito fácil de conseguir, por exemplo, essa calça aqui chama Galifei, é um modelo bem antigo, isso foi no Fondsweitvelkrieg, é um modelo da segunda guerra mundial, apesar dessa daqui ser dos anos, acho que 70 ou 80, na verdade essa calça é do ano de 86, olha a etiqueta dentro, é nova, mas é um modelo antigo e acho que nunca foi usado, um amigo de um amigo meu me presenteou, isso aqui também a roupa, isso foi oficial ou da Fondsweitvelkrieg, de oficial, esse chapéu também aqui, é o chapéu não de gala que eles usavam, para a parada militar eles tinham um negócio mais enfeitadinho, mas o dia a dia eles usavam esse chapéu aqui, e com esta insígnia, eu tirei aqui para ser mais fácil de passar na fronteira, o que o amigo do meu amigo também me deu foi, isso aqui, ele me deu vários botõezinhos soviéticos, ele tinha um pote cheio de ponta, de bala, só peguei uma, o que ele deu para a gente também foi isso aqui, que infelizmente a gente não vai poder passar pela fronteira, mas é uma Granada, acredito que você acha que é uma época de guerra, é uma época da Segunda Guerra Mundial? sim, 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 isso aqui é com certeza da época da Segunda Guerra Mundial, é uma época de guerra, você viu, é uma época de guerra, como vocês podem ver, estava enterrado na terra há muito tempo, está totalmente enfejado, ela obviamente não está funcionando mais, a gente está com medo de tentar passar com ela no aeroporto, então vamos dar para o museu, museu de um outro amigo, isso aqui é uma bala também muito antiga, um cartucho, vamos ver mais o que a gente pode mostrar, por exemplo, tem essa mochilinha aqui, chama Vestmechok, Vestmechok, é um modelo ainda da Segunda Guerra Mundial, só que é um modelo tão simples e inteligente e prático, porque eles produziram demais e hoje em dia tem várias lojas de souvenir que vendem, o exército ainda usa essas daqui e eu vou mostrar para vocês como que funciona, você coloca as coisas aqui dentro, os soldados tem uma lista de coisas que eles devem ter na mochila, não pode ter faltando nem a mais do que tem nessa lista, tem tantos, tipo uma muda de roupa, sei lá, o que tiver escrito na lista eles tem que ter, e um dia tem frequentemente inspeções nas quais eles tem que esvaziar toda a mochila e mostrar o conteúdo, olha, a alça é muito simples, é tipo uma banda, uma tira de pano, você coloca assim e você faz esse movimento aqui, olha, essa mochilinha também é profissional, todo mundo usa essa mochilinha aqui, talvez eles já tenham modelos mais recentes, mas como na época da Guerra Fria eles produziram muita arma, muita coisa militar, isso aqui existe demais, essa linha aqui é do ano de 88, dá para ver o carimbo soviético dentro, tem um bolsinho aqui, aqui você podia colocar o cobertor ou garrafas ou equipamentos aqui, uma mochilinha, uma mochilinha extremamente simples, legal, você prende aqui, olha, eu comprei, só eu comprei 3, meu amigo comprou 4, aqui, são máscaras de gás, máscaras de gás soviéticas, eles tinham tantos segundos para colocar na cara, não sei quantos que eram, e eu não consigo fazer tão rápido, mas eu vou tentar, essa parte aqui, você conecta num filtro, o filtro é uma lata, que eu ouvi falar na internet, inclusive tem laudos de laboratório, que essa lata tem um filtro de asbestos, que é um negócio muito tóxico, muito cancerígeno, então, pelo fato de essa lata parecer, ser uma bomba, e também por ter esse negócio cancerígeno, eu não vou levar, mas ela está aqui, eu vou mostrar para vocês, o filtro é feito de uma maneira, que esse asbestos, não passa por uma camada filtrante de algodão, mas se a lata tiver danificado, alguma coisa, esse tal de negócio de asbestos cancerígeno, ele passa, então você inala, então como não dá para saber, se tem ou não, se vai passar ou não, é melhor deixar aqui, aliás, aqui parece uma bomba, aqui as inscrições soviéticas, tudo muito antigo, isso aqui foi produzido desde os anos 60 até 1989, então, não sabemos a idade, mas é bem velho, outra coisa, aqui é a bolsinha de gás, da máscara de gás, a bolsa tinha o filtro e a máscara, você tirava, essa máscara é distribuída para a população civil também, na época da Guerra Fria, eles tinham medo de ataques de outros países, nos Estados Unidos principalmente, e todo mundo tinha uma máscara dessas aqui, até criança, daí pegava e colocava, ou ela até achava o filtro aqui ou na mangueira, o que mais que tem? Isso aqui, vocês podem ver na etiqueta que é de 1972, isso aqui faz parte desse uniforme, ainda está novinho, é para ser costurado assim e onde coloca as insígnias, isso aqui é o porta-cigarro do avô desse amigo de um amigo meu, ele me deu, e provavelmente ele foi para a guerra, porque esse avô dele lutou na Segunda Guerra Mundial, aqui, medalhas, é tudo de Lenin, coisa de pioneiro, é pin de Lenin, é tudo muito interessante, muito sério, e é isso aí, minha gente, tá? Espero que vocês venham para a Ucrânia para comprar suveniros soviéticos também, Tchau, 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 tchau.